Presta atenção agora nessa história que eu começo a edição de hoje. Um pescador morreu afogado após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Ambiental. Vamos ver? Um homem de 42 anos estaria pescando na região da Eclusa, da usina hidrelétrica da CTG, no Rio Paraná, próximo à prainha de Jupiá, entre Castilho e Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde a pesca é proibida. Equipes da Polícia Ambiental, que faziam patrulhamento da Operação Piracema, viram um homem no local. Ao perceber a presença dos policiais, ele teria se jogado no rio e tentado fugir a nado, quando se afogou. Uma equipe da Brigada de Castilho foi acionada inicialmente para tentar encontrar o pescador. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Andradina e de Três Lagoas também precisaram ser chamados para ajudar nas buscas. Depois de mais de duas horas, o homem foi encontrado sem vida. O pescador era casado e morava em Três Lagoas. Equipes do Instituto de Criminalística e também da Polícia Civil estiveram no local e o inquérito foi instaurado para apurar a morte do pescador. É, gente, fontes ligadas à Polícia Ambiental informaram que encontraram apenas na margem, além do rio, uma varinha de mão que poderia ser do pescador e não tinha nenhum peixe, o que geraria apenas uma advertência por ele estar pescando em um local proibido. Que tragédia é assim? Que tragédia é assim?